De minha autoria, tributo a Tom Jobim. Eu vou me render, brigas nunca mais, falando de amor, vejo o mesmo mar, Cristo o Redentor, vento sem parar. Haja o que houver, até você voltar, sempre eu sei que vou te amar, não posso esquecer este seu olhar, sei que vou sofrer, mas vou te contar. O que é que eu vou fazer, se eu falo demais, eu vou me render, brigas nunca mais, falando de amor, vejo o mesmo mar, Cristo o Redentor, vento sem parar. Haja o que houver, até você voltar, sempre eu sei que vou te amar, sempre eu sei que vou te amar. Tchau. Tchau.